O Deus que apresento nesta noite, ele não quer o seu dinheiro, repito, eu não estou aqui para te pedir nada, muito pelo contrário, para te oferecer Um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar a tua vida, repito, um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar a sua vida A palavra de Deus em João capítulo de 9 e 3, versículo 16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, um engenho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Caro ouvinte, é desejo do meu coração que você não fique só me ouvindo, mas que se entregue a este Jesus Que mudou o meu viver, e que também deseja mudar o seu viver Não é fanatismo, não é loucura, sou uma pessoa normal Que como você trabalha, que tem que se alimentar, que por mais que toma aquele banho e joga aquele perfume desodorante E alguns minutos depois, está fedendo o cheiro de morte, igual a você, eu me refiro ao suor O ser duro mortal, que está aqui para mostrar para você, alguém que pode mudar a tua vida E este alguém é Jesus O maior presente que Deus poderia dar ao ser humano O seu unigênio Jesus Cristo um dia desceu do céu Praticar a vida e vida com abundância Boa noite para o Senhor, boa noite para a Senhora A palavra de Deus Vem aventurado aqueles que não viram Mas ouviram e creram Talvez você não esteja vendo Deus Mas Ele está aqui É como o vento Você não consegue enxergar o vento Mas pode senti-lo Talvez você não veja Mas eu creio Se você abrir o teu coração nesta noite Você vai sentir o Espírito Santo de Deus E eu já quero crer Que algumas pessoas que aqui são Já estão sentindo A presença do Espírito Santo de Deus Eu não vim aqui para perder o meu tempo Jesus A palavra de Deus disse Aquele que perder a sua vida por amor a mim E esse verdadeiramente achar lá Eu venho aqui incentivar você a morrer para este mundo E nascer para Jesus Jesus um dia entrou no meu viver E colocou no meu coração E colocou no meu coração que as pessoas veem Por todo A alegria E a alegria verdadeira só tem Aquele que conhece a Jesus A palavra de Deus diz que Jesus um dia breve voltará E conforme dizem as escrituras Tudo mostra que não vai demorar Neste exato momento Enquanto você está me ouvindo Jesus está voltando para a pessoa que cansou de viver Acidentes Levam vidas Quantos acidentes trágicos estão acontecendo neste momento? Pessoas nos hospitais Enfermas Com doenças Que o médico não consegue Trazer a cor Estão perdendo sua vida Nesta hora Suas vidas Quantas pessoas estão neste momento Queridos Levando um tiro na cabeça Por que? Fumou maconha Maconha mata? Não Mata sim Comprou Não pagou E por causa de dois reais Tira aquela roupa Corpo no chão gelado E logo depois a mãe chora em cima do caixão Perguntando Deus o que eu fiz Para merecer isso Eu quero te fazer uma pergunta Você está pronto Para se encontrar com Jesus Christ? Repito Você está pronto Para se encontrar com Jesus Cristo? A palavra de Deus vai dizer Louco Esta noite Pedirão a tua alma O que você tem para oferecer? Se Jesus chamar você agora Se você fechar os seus olhos Como muitos estão fechando neste momento Em Juiz de Fora Em Minas Gerais No Brasil inteiro No mundo inteiro Você vai Ou você fica? Se Jesus voltar agora para você Ah, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja? Sim Mas ele está voltando para muitos Que estão cansados de viver Lá atrás Daquele monte Existem bairros E nesses bairros Existem praças E nessas praças Existem bares E nesses bares Existem pessoas Que estão cansadas de viver Eu estou aqui Para dizer para você Que se você morresse em Jesus Sinto muito lhe dizer O que lhe espera É o fogo do inferno Sério O inferno não existe O inferno é real Ah, mas eu não acredito Você pode não acreditar Mas o diabo acredita em você E é por isso Que ele vai para o inferno E quer levar você junto E se você morrer agora Sem Jesus Para onde você vai? Eu te pergunto Posso deixar um panfleto Para vocês? Deus Abençoe Boa noite Posso deixar um panfleto? Muito obrigado Por estar ouvindo A palavra do Senhor E não rejeitá-la Vamos com Deus Se você morrer sem Jesus Ah, mas então Quer dizer que Deus A pergunta que muitas pessoas Me fazem É que se Deus é bom Você diz que Ele é amoroso Por que que Ele manda pessoas Para o inferno Sofrer eternamente Mas Deus não é tão bom? Eu estou aqui para te explicar Calma Deus Segundo o Apocalipse Não fez o inferno Para o homem Mas para Satanás E os anjos E os mal Mas você sabe o que é? O ser humano é assim Ele sempre coloca a mão Aonde não é chamado Eu te abençoo Jesus te ama muito Eu estou aqui nesta noite Para dizer que Jesus Quer mudar o seu viver A única forma do homem Escapulir do inferno É aceitando a Jesus Cristo Como o único Senhor E Salvador Eu não quero te amedrontar não Meu amigo Eu não quero te amedrontar não Minha amiga Eu trago nesta noite Uma palavra de amor De esperança para você Deus viu que o homem Estava desequilibrado E que estava perdido Ele então tem a ideia De enviar o seu único filho Jesus veio ao mundo No intuito de salvar O mais vil pecador E nesta noite Eu quero dizer que o mais vil E pecador não é Só aquela pessoa Que está matando Ah, o assassino É um desses Também é Não é só aquela pessoa Que está se gravando Não é só aquela pessoa Que está adorando a Satanás Não O mais vil E o pecador É eu É você Somos nós O homem sem Deus Ele está condenado Eu estou aqui como milhares de pregadores No mundo inteiro Apresentando a única saída Ela se chama Jesus Cristo A palavra do Senhor Deus Em João 14 Versículo 6 Diz Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não for por mim Ah, mas existe atalhos Sinto muito ele dizer Não existe atalhos Deus te abençoe, querido Dizem por aí Que todos os caminhos Levam até Deus Não é verdade Pode ser que sim Para a condenação Mas só um para a salvação Deus te abençoe Ele se chama Jesus Cristo Todos os caminhos Pode levar a algum lugar Mas somente Jesus Pode te dar vida E vida com abundância E ainda te livrar do fogo Do inferno Ah, mas eu vou através De fulano Eu vou através de ciclano Não existe outro meio É só por intermédio De Jesus Que o homem encontra A salvação João Capítulo de número 14 Versículo 6 Deixa isso muito bem claro Ah, mas eu ouvi falar por aí Se eu for na casa Não, não tem salvação O pastor vai me salvar Também não Eu não posso me salvar O padre vai me salvar Não, o padre não pode salvar O papa vai me salvar O papa não pode salvar Eu sou um pastor Eu prego o evangelho de Jesus Mas antes de tudo Eu sou filho do bom pastor Eu dependo de Jesus Para ser salvo Eu quero dizer para você Que muitos pastores Já passaram e morreram Eu digo a você Que muitos papas Existiram Já morreram Onde está Rala e Cris Já morreu Onde está Buda Buda já morreu Onde está Balmé Morreu também Mas Jesus Cristo Como que é? Morreu Só que no terceiro dia Ele ressuscitou Você pode procurar A sepultura De todos esses deuses E vai estar lá O ano O dia E a hora Da sua morte Coroas De flores Velas Acesas Mas procura A sepultura Onde Jesus Foi entregue Lá está escrito Que ele não está lá mais Porque no terceiro dia Jesus Cristo Ressuscitou Eu trago esperança Para você De um Deus vivo Ah mas eu não acredito Em Deus Talvez alguém Vai dizer Eu digo Que eu não tenho fé Para ser ateu Eu não consigo Ter fé Para não acreditar Na existência De um Deus Olha lá Que cachorrinho bonito Vamos explicar isso Para ter aquele cachorrinho Tem que ter uma cachorrinha Um cachorrinho O papai E a mamãe No au au Para ter esse moço bonito É a mesma coisa Mamãe Papai Para ter um prédio bonito Como este No calçadão Aliás Para ter o calçadão Também precisa De ter pessoas Que construam Para se ter um carro Precisam de pessoas Que o criam Para ter uma árvore Precisa de uma semente Da mesma forma Queridos Para existir O ser humano Tem que ter um criador Nada Sai do nada Tudo É ligado A criação E o nosso Deus Ele sempre existiu Nós estamos No tempo Mas ele está Além do tempo A Bíblia diz Que ele é o alfa E o ômega O princípio E o fim Deixa Jesus Entrar no teu coração Nesta noite Eu estou aqui Para te incentivar A fazer Eu estou falando De algo Que eu aprendi Com as escrituras sagradas Em segundo Timóteo Capítulo de Número 3 Versículo 16 Está escrito Toda a escritura É divinamente inspirada E proveitosa Para ensinar Para arredar Para corrigir Instruir Em justiça Segundo Timóteo 3 Versículo 16 Ah, não estou gostando Que você está falando Inferno Satanás Diabo De onde eu tirei Tudo isso? É da Bíblia Durante muitos anos A igreja tentou Incrementar tudo Esconder a verdade Não se falava Em diabo Não se falava Em inferno Quantas pessoas Morreram Sem acreditar Na existência Deles Só que o inferno É a realidade O inferno É real E é para o inferno Que vai Todos aqueles Que não abriram O coração Para Jesus Cristo Para ficar mais fácil O entendimento Só existe Um caminho Imagina-se Um grande abismo E uma ponte Para você passar Para o outro lado Foi isso que Deus fez Deus fez Deus fez uma ponte Que nos leva Até a ele E essa ponte Tem nome E ela se chama Jesus Cristo Caminho Verdade E vida O intuito do nosso evangelismo Aqui nesta noite É levar você Até Jesus Cristo É levar você Até o amor Maior de Jesus Jesus te ama Em Atos 2 E nos seus erros E nos seus pecados Talvez eu não seja O primeiro Na certa que não Que você ouve falar Que você precisa fazer isso Negar a si mesmo A Deus pedir perdão E aceitá-lo Em sua vida Quantos já falaram Para você De terno e gravata De saião comprido Quantas das vezes Você ouviu falar De Jesus Talvez até Alguma igreja Algum evento Praça pública Como esta E você tem dito Não para Jesus Todas as vezes Que ele fala Eu estou aqui Nesta noite Para incentivar Você A abrir o teu coração E dizer sim Para Jesus Diga sim Diga sim Para aquele que pode E quer te salvar Jesus amou o mundo Então O que aconteceu Ele sentiu dor Por causa de mim De você Ele não fez Acepção de pessoas Aliás Eu quero dizer novamente Jesus não Te discrimina Jesus não Te rejeita Jesus não Faz Acepção de você O Cristo A qual eu prego Não julga Sua condição financeira Não julga Sua condição social Não julga Sua aparência Ele apenas Te chama Ele quer Te salvar Ele quer Se apresentar A você A palavra do Senhor João Em João Capítulo 1 Versículos dos 5 10 Diz assim ó E esta é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz E não há nele trevas nenhuma Se dissermos que temos comunhão com ele E andamos em trevas Mentimos para nós mesmos E não praticamos a verdade Mas se andemos na luz como ele na luz está Teremos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho nos purificará de todo o pecado Se dissermos que não temos pecado Enganamos a nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda Eu repito De toda Mais uma vez De toda a injustiça Se dissermos que não pecamos Fazemos-nos mentirosos E a sua palavra Não está em nós Eu fecho a minha Bíblia nesta noite Ouça esse conselho Deus vai te ajudar Sim Vai te ajudar Não temas porque Você vai vencer Deus vai te ajudar Eu só quero escutar Deus vai te ajudar Essa canção deixa claro Ela diz que Deus vai te ajudar O que você precisa fazer O que você precisa fazer nesta noite É abrir o seu coração para Jesus Porque Ele vai fazer a parte dele Em sua vida Deus quer te ajudar Deus quer mudar o seu viver Ainda que para muitos O seu viver esteja perdido Eu estou aqui nesta noite Como profeta de Deus Para te dizer Deus vai te ajudar Se somente você confessar No seu coração Crendo Se você negar a si mesmo Se entregar a Ele Ele vai te ajudar A vencer todos os obstáculos Da tua vida Eu não estou aqui Só para oferecer Um Deus que serve Deus não é garçom Mas Ele tem o prazer De servir E não existe nada melhor Do que ser servido Por aquele Que não precisava da gente Mas mesmo assim Nos fez Para o seu perfeito Louvor Eu quero te fazer Uma pergunta nesta noite Amigo ouvinte Você tem alguém Que te ama Talvez um pai Ou a mãe Ou irmão Namorado Ou uma namorada Ou avô Ou avó Talvez você não conversa Há muito tempo Com essa pessoa Você tem facilidade De pegar o telefone E de ligar E de ligar E de perguntar Pai Pai que saudade Que saudade de você Mãe Que saudade Que eu tenho Mas você não faz isso Você não tem feito isso Eu estou aqui nesta noite Para te dizer Que existem pessoas Que te amam Valorize essas pessoas Filhos Filhos Honra em vossos pais Pais Não tentei Vossos filhos A Bíblia vai dizer Eu te aconselho Nesta noite A ligar Para o seu pai Há muito tempo Que você não conversa Com ele Dias Meses Anos Mas por que? Porque eu estou magoado Eu estou entristecido Eu estou angustiado Vai deixar para se arrepender Depois que ele estiver Dendo o caixão Eu falo a mesma coisa Para os pais Pais Valorize os seus filhos Talvez você gasta Mais tempo trabalhando Há tempo que trabalhar Meu filho Do que passando O momento com eles Eles crescem Você nem vê Eles crescem Repito Existem pessoas Que te amam E que sofrem Com a sua ausência Pessoas Que te amam Dê valor Aquelas pessoas Que te amam Dê valor Agora Existe alguém Que te ama Mais do que Qualquer pessoa Neste mundo E que está Com muita saudade De você Ele te chama Jesus Cristo Ele chama Jesus Cristo Jesus te ama E está com saudade De bater um papo contigo Valeu meu brother Dá mais um glória aí Rock and roll Meu bro Jesus está com saudade Jesus está com saudade De andar com você De dar um rolé Com você Jesus está com saudade De bater um papo contigo Do mesmo jeito Do mesmo jeito que incentiva os filhos Procurar os seus pais Deixarem de lado as brigas As intrigas As mágoas Do mesmo jeito que incentiva os pais A fazer o mesmo A procurar os seus filhos Antes que eles fechem os olhos E vão lá pro caixão De madeira Eu quero te incentivar Antes que os seus olhos Fechem Antes que acabem Todo ar no seu corpo Antes que o seu coração Pare de bater Antes que você Perca a sua vida Liga pra Jesus Ou seja Procure aquele Que primeiro te amou Você é capaz De morrer por alguém Que não vale nada Jesus morreu por você A primeira coisa que eu faço É orar ao Senhor Apedir Espírito Santo Fala o coração das pessoas Valeu meu brother Vem sentir o poder Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Os segredos De quem se projetou Como amor Como alma E espírito Concluindo meu raciocínio Nessa terra de homens E de mulheres De animais Nessa terra de ouro e de prata De riquezas Existe alguém que te chama e te ama Ele se chama Jesus Cristo Ele usa os seus para falar a verdade E ele fala por intermédio dos pequeninos Talvez você ouça a ministração e rejeite a minha ministração Eu não estou aqui para te afrontar Nem te obrigar, te empurrar a goela dentro Esta palavra Mas se você ouvir e crer A palavra que sai no livro Santo, que é as escrituras sagradas Que foi ministrada esta noite Jesus vai entrar na sua vida E ele vai mudar todo o seu viver Repito Se somente você abrir o seu coração E dê crédito A palavra do Senhor A sua vida será A transformação A transformação é real Deixa Jesus mudar completamente o seu ser A vida diz em Coríntios 1.25 Que nem os loucos errarão o caminho Que Deus usa os loucos para confundir os sábios Que a loucura de Deus Que a loucura de Deus é mais sábia que sabedoria humana Então dê ouvido a esta palavra Talvez para você eu sou somente um louco Mais nada do que isso Posso deixar um louco para ti Muito obrigado Boa noite Talvez para você O que prega a palavra é somente um Comparado muitas das vezes por muitos Com um bobo, infeliz, um palhaço Não importa o que falam de mim O que eu sei é que Jesus mudou minha vida E se você abrir o teu coração Este Jesus também pode mudar você Muito além do exigir Eu vou com Jesus a vida Numa maçã tão bonita Em breve eu vou falar Oh, que cidade sublime Ornamentos de ouro e cristão Tanto jamais será visto Só riqueza e paz do meu amor Além das lindas floradas Tem um brilho De brilhos sem fim Todos que têm esperança Mas se é Oh, cantar assim O lugar de branco é o Cristo é nosso adorado Nos salvou com imenso poder A toda a eternidade A Ele vamos viver O coral todo de branca, ama Senhor Será o visual mais lindo da história Todos com o meu nome de Deus Louvado seja o nome do Senhor O Senhor tem prensa em salvar a tua vida O Senhor tem prensa em salvar a sua família O Senhor tem prensa em apresentar-se a você Não perca tempo Nem um minuto sequer Para deixar Jesus fazer morada A palavra do Senhor diz que Ele está à porta do coração E Ele bate Aquele que ao ouvir o batido E a sua voz E abrir esta porta Jesus entra e faz morada Para sempre Se por acaso você um dia Fez parte do corpo de Cristo E por algum motivo Se afastou dos caminhos Jesus A qual a palavra de Deus nos ensina Jesus diz Que Ele é o caminho Você pode ter se afastado Você pode ter se afastado de todos os caminhos E nesta noite eu te convido a voltar para o caminho Jesus é o caminho O único caminho Para a salvação Quem tem ouvidos ouça O que eu digo nesta noite Jesus Preve Voltará Volte para Onde você jamais deveria Ter saído Não importa se você está prostrado Caído Completamente sem ânimo Os olhos de Deus Podem te ver Ainda que aos seus olhos Você pareça estar Num profundo abismo Amigo, amiga Estou aqui nesta noite Para incentivar a você Abrir o seu coração A forte mão do Senhor Vem te resgatar Não importa o tamanho da sua luta O que importa É o que Deus Quer fazer Na sua vida Ele quer te fazer vencer Sendo que a maior De todas as vitórias Eu já disse Volto a repetir É você negar a si mesmo E confessar Jesus Jesus como seu único Senhor Como seu único Senhor E Salvador Se você precisar De uma orientação a mais Aproveite o tempo Procure uma igreja Mais próxima Da Bíblia Sagrada Volto a repetir Se você precisa de informações A mais A respeito da salvação A mais a respeito da salvação De Jesus Procure uma igreja Mais próxima Das escrituras sagradas Eu estou aqui para te ajudar Nós somos o Ministério Caverna do Roque Situado na Rua do Monte Número 306 Vitorino Braga Todos os sábados E domingos Estamos lá A partir das 19h30 Mas o mais importante Não é divulgar O Caverna do Roque Que nome esquisito Extravagante Nome de igreja Caverna do Roque Caverna Significa Refúgio A Bíblia fala em Salmos Que Deus é refúgio E fortaleza Lugar de proteção Em Deus você está Protegido Roque no inglês Para o português Significa rocha A Bíblia diz Que Jesus Cristo É a nossa rocha A Bíblia diz Que o homem sabe Edifica a sua casa Sobre a rocha Caverna do Roque Significa isso Meu amigo O refúgio Aonde você está seguro O refúgio em Jesus O nome é extravagante Por que? Que a nossa Principal meta É pregar Para quem Não quer Nos ouvir Se você Deseja Amar a Jesus Que bom Estamos aqui Para anunciar Essa metade Para você também Você gosta de Jesus Que bom Que maravilha Mas tem muitas pessoas Que não gostam De Jesus Que o nosso principal Que o nosso principal alvo É através Que dessa palavra Eu vou orar Vou orar Por todos Eu louvo a Deus Por cada pessoa Que passou por este lugar Por aqueles que Deram crédito Aquilo que eu preguei Por do que Aqueles que riram Que povo debocharam, que zombaram, também louvo a Deus pela vida deles, porque eu não estou bem aí com os debochos, um dia também eu debochava, um dia também eu rejeitava o amor de Jesus, mas hoje eu prego essa verdade, e o que mais me agrada é saber que essa verdade o dia me libertou, agora Senhor Deus, amado Pai, nesta noite em nome de Jesus, eu peço, abençoe esta moça, Senhor Jesus, abençoe aquela moça também que está com o celular na mão, Senhor Jesus, abençoe aquele Senhor que está ali sentado, só recebendo a palavra de Deus, abençoe, Senhor Jesus, este casal no mínimo, o Senhor com as sacolas nas mãos, o outro Senhor também mais à frente, eu peço, Jesus, eu sou aquele jovem que vai andando com a mochila nas costas, a senhora que vem em direção a mim, o rapaz ouvindo o álcool que vem, a moça com a moça, abençoe todas essas pessoas, Senhor Deus, que estão nesse fim de alimentar o Senhor neste momento, ela achando a cabeça, conversando, curtindo a noite de sexta-feira, eu te peço Jesus, abençoe a vida deles também, Senhor, abençoe a vida desses jovens que estão passando agora, aqui de frente desta caixa, aquele jovem que está recebendo com as mãos para o céu, abençoe o Senhor, abençoe Jesus, aquela senhora, aqueles garotos ali, a moça, eu peço a bênção do Senhor, por todos aqueles que subiram, por todos aqueles que desceram, neste calçadão, no dia de hoje, eu peço o Senhor, abençoe a vida de cada um, e mais uma vez eu te peço, Senhor, incomode-os a respeito do teu amor, que eu não consigo entender, que homem nenhum desta terra consegue entender, amor incomparável, não existe amor igual no Senhor, é um amor sem comparação, eu te peço, em nome de Jesus, abençoe a todos que estão nos prédios, abençoe os nossos amigos ao homem, pessoal da farmácia, do teatro solar, dos teatros da cidade, teatro central, eu peço a bênção do Senhor para esta cidade, por este estado de linda Minas Gerais, pelo nosso país, que é o país abençoado, onde tudo que planta dá, eu peço a bênção do Senhor, meu Deus, para este planeta, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, boa noite, peço desculpa se eu me excedi um pouco, nem sempre a gente está em espírito, o tempo todo, às vezes a gente vai pela emoção também, mas tudo o que eu falei aqui, tudo o que eu fiz, a única intenção era que todos vocês fossem abençoados pelo Senhor, e que entendessem que Jesus é a única saída, boa noite, Deus abençoe a todos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, e como os serafins que sobe costumante a ti, esconde o rosto, para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que santo todos os anos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar eterno, só teus olhos me veem, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só teus olhos me veem, com a graça me veem, com a graça me veem, com a presença, é o meu prazer. Música 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 Boa noite, graças e paz. Resumo do evangelismo de hoje, tivemos aqui alguns contratempos, né? Mas é assim mesmo, em meio a tanta gente que passou aqui, teve aqueles que zombaram e rejeitaram a palavra do Senhor. Agora há pouco mesmo, não sei se vocês observaram, três jovens, um deles exaltado, rasgou o bofleto, melhor, amassou o bofleto, jogou no chão. Tudo que eles querem mais é briga, discussão, que a gente perca a cabeça, né? E não é assim, a gente não pode perder a cabeça, tudo bem? Jesus ama você. Bom, bem. Eu gostaria de saber se você que é o pastor da cabena do rock. Sou. É porque a sua história é contada na segreda, na casa da bênção, que fala que você era de lá, e você gostava muito de rock, e aí você abriu uma igreja lá no Vitorino, que é a caverna do rock. Eu amo a casa da bênção, amo o pastor Luâncio Ribeiro, o pastor Abraão, amo e respeito eles muito, porque foi lá que eu encontrei com Jesus. Amém! Nós estamos ao vivo hoje. Sim! Qual foi o seu nome? Paola. E o seu? Andressa. Que legal, então vocês são membros de qual igreja ou fala para o povo ouvir? Da casa da bênção. E lá falam mal de mim, lá? Não! Brincadeira, são meus amigos pastores da casa da bênção. Todo testemunho, hoje mesmo, eu dei uma entrevista para São Paulo, para o canal de São Paulo. Aí eu falei da casa da bênção, falei do Abraão, do Anso. E vocês são de onde? Qual da sede e de onde? Da sede, da sede. Fala com os pastores, por aquela hora eu vou lá dar um abraço deles. Pode deixar. Que Deus continue abençoe, em nome de Jesus. Toda sexta-feira, sete e meia da noite, Pai do Senhor Jesus. Eu estou aqui fazendo o trabalho de evangelismo. Vem, não, glória a Deus para Deus. Amém? Se vocês estiverem estudando, buscar, tocar, ou cantar, venha cantar com a gente. A gente quer sim, que dia. Se quiser cantar, eu vou cantar aqui também. Tem microfone, tem tudo aí. A gente canta, que dia que é? É toda sexta-feira, sete e meia da noite. Tá bom. Tá bom? Pode deixar. Vocês estão acostumados a buscar o violão? A gente quer. Não, assim, a gente toca logo. Tem alguém que toca também? Olha, eu consigo ter um pouquinho de música. Tá, o rapaz que toca também, que é o violão ali, ó. E vocês estão me perguntando para Jesus. Eu faço a minha parte, você é de vocês. Olha que legal. Imagina as pessoas ouvindo o Palavra de Jesus. Exatamente. Através do louvor de vocês. Amém. Eu falar, porque ninguém quer ver o Palavra, não. O pessoal acha chato. Agora o satanista, ele me bateu. Mas se vocês cantarem, eles vão ouvir. A música vai aonde a pregação até não possa chegar. Aonde a oração não possa chegar. Tá bom? Deus abençoe você. Rapaz, um grande prazer. Rapaz, um grande prazer. Amém. Vocês vieram o palpleto? Oi? Vem o palpleto? Não, né? Não, não. Vou deixar o palpletinho. Estou se virando os 30 aqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. E outro pratinho. Ah, não. Esse aqui é o que foi amassado pelo satanista. Jesus abençoe, tá? Foi um prazer muito grande. Foi edificante. Rapaz. Aleluia. A gente tem que honrar quem merece honra, né? Você viu o jovem falando as coisas de Deus? Tem coisa melhor, não. Aleluia. Qual vamos? Agora, pra concluir, queridos. Agora há pouco, tava falando, o amor de Jesus, um cara do mal mesmo. Asgou o palpleto, falou que eu não posso falar de Jesus através do rock. É ótimo, tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho, amanhã, sábado, sete e meia da noite, nós temos reunião diretamente do Caverna do Rock, com a transmissão ao vivo através do Facebook. Você que estiver me ouvindo aí nessa hora e desejar no coração estar com a gente amanhã às sete e meia da noite, faça isso a perceber que Deus vai te abençoar. Outra coisa, eu tô precisando de ajuda pra esse trabalho da rua. Por favor, você que tá me ouvindo nessa hora e puder me ajudar, eu preciso de um microfone igual esse aqui, ó, de lapela, que funcione bem aqui na praça. Esse aqui não tá funcionando aqui na praça, tá dando interferência. Na igreja, dá pra usar de tranquilo. Aqui tá dando interferência. Ele não é um microfone novo, é um microfone usado, né? Mas olha, louvado seja Deus. Se vocês puderem me ajudar fazendo uma doação de microfone, vai enriquecer ainda mais esse trabalho. Vou apresentar a vocês. E aí, eu vou apresentar a vocês.